Muita gente segue à risca as tradições da quaresma. Esses 40 dias são de reflexão e devoção. Época para ficar mais próximo de Deus. O jejum, a abstinência, a oração para os católicos, tudo faz parte dos princípios da quaresma. Devoção, reflexão, busca pela paz. São muitos os sentimentos que envolvem a quaresma da Igreja Católica. Mas qual é realmente o significado? A quaresma é inspirada, sim, primeiramente na caminhada do povo de Israel, nos 40 anos que a Sagrada Escritura fala que o povo caminhou para chegar à Terra Prometida. Jesus mesmo, antes de começar a vida pública, de pregar o Evangelho, os evangelistas falam que ele passou 40 dias no deserto, foi levado pelo Espírito pelo deserto, onde foi tentado, onde também buscou este caminho de preparação para começar a pregar o Reino de Deus. A quaresma é chamada assim porque, teoricamente, dura 40 dias. Porém, se somarmos os dias corridos, são 47, já que, de acordo com o cristianismo, o domingo sempre é dedicado a Deus e não conta. Após esse período, começa o tríduo pascal, que termina no domingo de Páscoa. E durante esses dias, Padre Leandro explica que o mais importante para os católicos é aproveitar o período para se aproximar cada vez mais de Deus, principalmente com atitudes. Existem três práticas fundamentais. A oração, que nos leva ao encontro com Deus. A prática da caridade e da esmola, que nos abre ao encontro com o próximo. Servir o próximo, visitar um doente, atender uma pessoa necessitada. E o jejum e a abstinência. O jejum nos privando da alimentação em alguns dias, que são recomendados pela Igreja, para nos deixar nessa atitude de maior liberdade diante dos bens deste mundo, na espera dos bens eternos. E a abstinência é que é esse privar-se de alguma coisa. Alguma coisa que, de repente, toma muito nosso tempo, nos afasta de Deus, nos impede de rezar devidamente. Aqui na capela do Seminário Diocesano, em Mogi das Cruzes, os santos ainda não foram cobertos. Essa é outra tradição da Igreja durante a quaresma. Mas, segundo o Padre, cada paróquia faz isso de acordo com os próprios costumes. O significado de cobrir as imagens é porque já entramos, vamos para a quinta semana, para a Semana Santa, que já é um tempo de luto, de participar da paixão do Senhor. As imagens permanecem cobertas até amanhã do Sábado Santo, que é o Sábado de Aleluia. Rafael sempre seguiu a risca as tradições da quaresma. De família religiosa, aproveita esse tempo para se espiritualizar cada vez mais. Inclusive, lembra muito bem das penitências que já fez. Eu já fiz desde substituir uma refeição, e durante os 40 dias ir à Santa Missa, todos os dias. Me abster de carne durante os 40 dias da quaresma. Em outras ocasiões, até refrigerante, chocolate. Cada ano, a quaresma tem um significado. Por isso, ele acredita que as pessoas devem aproveitar para levar isso como prática para toda a vida. Esse ano é fraternidade e saúde pública. Na realidade, ela tem um cunho não só religioso, mas também um cunho social. Traduzir isso para o cunho social também. Esse gesto que nós temos de transformação. O domingo de Páscoa, neste ano, é no dia 8 de abril. O Diário TV termina aqui. Uma boa tarde para você.